Olá meus queridos, minhas queridas, eu sou a Gleise Rezende, a sua coach de desenvolvimento pessoal e professora de inglês e estou aqui para te lembrar que esse ano é o seu ano, ano de muitas conquistas, ano de você aprender inglês, falar inglês, arriscar, perder o medo, a vergonha e para te encorajar eu vou trazer aqui pessoas simples como eu e você, pessoas que estão tentando aprender e que não vão ter medo de expor isso para fazer qualquer coisa em inglês, cantar uma música, decifrar um poema, falar qualquer coisa que queira sobre si mesmo em inglês para te encorajar, para você entender de uma vez por todas que com o seu inglês você pode sim percorrer o mundo Olá pessoal que curte o canal Meu Inglês Percorrendo o Mundo, eu aceitei o desafio da Gleise Rezende de publicamente produzir uma fala com o meu inglês decidi valorizar até onde cheguei sem vergonha ou medo de ser feliz e quero te incentivar a fazer o mesmo eu e você podemos percorrer o mundo com o nosso inglês É isso aí Jailton, estou orgulhosa de você e quem mais topa esse desafio, levanta a mão Oi pessoal, feliz ano de novo Como você está? Eu sou Jailton, eu tenho 31 anos Eu sou músico Eu estou estudando música no colégio E estou aqui para falar sobre a minha resolução de novo Eu sou totalmente seguro que eu quero melhorar minhas habilidades de inglês Minhas habilidades de inglês, minhas escrituras, minhas escrituras, minhas escrituras, minhas escrituras Porque eu amo inglês E estou aqui para encorajar vocês, vocês podem fazer isso Por favor, recorde vocês se falar sobre qualquer coisa que vocês quiserem Então é isso aí, a gente se vê por aí falando inglês e crescendo como pessoa Até mais! Para mais dicas de inglês, envie uma solicitação para o grupo do Facebook Um grupo fechado, o meu inglês percorrendo o mundo Será um prazer tê-los por lá